Estamos aqui com o Kaique, ele que é treinador do Corina Batista, vai comandar o time de fora já que está expulso. O que foi que você conversou com o time lá no vestiário, nesse jogo importante, jogo difícil contra o cinquentenário, valendo vaga na final? É um jogo difícil, mas não é um jogo impossível, né? O que a gente sempre vem conversando dentro do vestiário é a marcação alta e tiver chance de chutar no gol ou chutar, que chance sempre aparece, ainda mais de futsal e ir para cima. E a questão de comandar o time de fora, como é que vai ser? Vou estar aqui do lado, comandando eles, eu acho que nem preciso comandar, eles mesmo se comandam que tem potencial para isso, só vem mesmo para dar força a eles mesmo, porque futebol eles têm. Falando aqui com o Quinho, jogo valendo vaga na final, o que foi que o Kaique pediu para a equipe nesse jogo difícil contra o cinquentenário? Boa tarde, Zildo, boa tarde a todo mundo, boa noite, quer dizer. É jogo de inteligência, Zildo, porque o time dos caras é muito bom em quadra, entendeu? E a gente vai jogar com inteligência, jogar minha quadra e deixar que o resultado vai vir. Se for a gente fazer o gol, não vai fazer, se for a gente jogar bem, não vai jogar também. Mas eu sei que jogar com eles é muito difícil aqui dentro, porque eles são acostumados a jogar aqui dentro, mas o importante é a vontade e a vitória. Ionaldo Borges, um dos diretores da Copa 22 de Outubro de futsal. Hoje, jogo importante semifinal. Qual a expectativa, Ionaldo, para mais um grande jogo? Boa noite, Zildo, boa noite, Carlinhos. Beleza, vocês também, uma excelente transmissão, uma bela cobertura. A expectativa é a melhor possível, né? Dois grandes times que realmente chegaram nessa reta final aí. E a tendência é que vamos ter um grande jogo aí. Quem vai ganhar com isso é o público que está comparecendo aqui no Jornal da Esporte em Sérgio Brasileiro. Como é que está a questão da premiação para o campeão, para o vice? A premiação, Zildo, ficou estipulada na premiação de mil reais para o campeão e quinhentos reais para o vice, né? É uma premiação, um premio significante, mas realmente foi de momento que a gente podia disponibilizar através da nossa profeta, a doutora Mona Lisa. Mas, de antemão, nenhuma das equipes reclamaram, porque o objetivo realmente, de todos os esportistas, principalmente os jogadores, é ter a prática do futebol nessa cidade. Isso vem acontecendo e, graças a Deus, podemos dizer que a competição, apesar de ser uma competição modesta e rápida, vem obtendo grande sucesso aqui na cidade de Canaíba. Márcio Maurício, mais um jogo de semifinal. Expectativa da arbitragem para esse jogo? Expectativa é que seja um grande jogo, né? Duas equipes estão de parabéns por ter chegado à fase de mata-mata semifinal, né? Grande respeito dos seus jogos. Sabe jogar bola, tanto o Benek quanto o Corina. Esperamos um bom jogo. Renato falando com a gente, cinquentenário, em mais uma semifinal, um jogo que vale vaga na decisão. Qual foi a última conversa com o time no vestiário? A última conversa foi a expectativa para passar desse jogo e ir para a final. Como se fosse nosso primeiro jogo, é só o seu pensamento. Ok, nosso muito obrigado e boa sorte. Obrigado, valeu. Falar aqui com o Diego Lira, jogo que vale vaga na final. O que foi que o professor Renato pediu para o time? Boa noite, primeiramente. Agradecer a todo mundo que veio aqui nesse evento maravilhoso participar. E a gente espera fazer um bom jogo. O professor pediu o que ele pede sempre. Concentração, do começo ao fim. Foco na partida e com fé em Deus a gente sair com essa vaga na final. Que é o que a gente mais almeja, beleza? E a gente mais almeja, beleza? E a gente mais almeja, beleza? Falando aqui com o Ney, mais uma vitória incontestável do cinquentenário que está na final. Isso aí, fizemos um bom jogo hoje. Fomos superiores, mostramos a superioridade que a gente estava precisando. Vamos agora para a final focado, porque os dois times que vão disputar, tanto o Benek como os Cria, são dois times bons. Temos que sentar ligados para sair com a vitória. Falando aqui com o John, uma vitória tranquila, acachapante, tranquila mesmo, na final, mais uma vez. Boa noite, Zildo, e a todos os ouvintes. Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus, né? Pela essa bela vitória. A gente, desde o momento que a gente entrou no vestuário, que eu vi que meu time estava firme, estava com o intuito de chegar aqui e fazer um belo jogo. E foi o que aconteceu, graças a Deus. Deus nos abençoou. Jogamos demais. E fomos coroados com essa vitória. Agora é... Falar aqui com o Caretinha, ele que também fez gol. Vitória importante. Agora, na final, aguardar o adversário. Primeiramente, quero agradecer a Deus pelo gol, pela classificação. E é isso. Agora é comemorar, né? Independente de quem vai vir do outro lado, vai ser um jogo muito bom, né? E é isso aí. Agora é comemorar. E estamos na final. Tá aí, então, o Caretinha falando com a gente. Depois desse jogo importantíssimo aqui no ginásio, a equipe do cinquentenário está na final. Agora vai aguardar o vencedor de os crias, o Benec. Copa 22 de outubro no ginásio de esporte. A equipe do cinquentenário venceu a equipe do Corina Batista pelo placar de 10 a 0. Marcou Kel fazendo 1 a 0. Pipoca fez 2 a 0. John fez 3 a 0. E também 6 a 0. Marcou ainda o Washington, o Odisson, o Caretinha e o Diogo Lira duas vezes. Cinquentenário na final. Aqui, o Web Rádio ABN e TV ABN cobrindo mais um jogo da semifinal. Na próxima quinta-feira, a bola rola para a Benec e os crias. Vai, vai! Boa, 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 Boa